Transmissão de jogos ao vivo no Quai. Vem cá, que a Tati explica. Essa é uma pergunta muito recorrente que eu recebo sobre transmitir jogos de futebol ao vivo, filme, série, desenho, novela. Há um ano e meio atrás, o Quai havia criado um programa chamado Assista Anime Comigo. E através desse programa, criadores de conteúdo podiam transmitir filme, série, desenho, novela. Depois, o Quai veio autorizar a transmissão ao vivo de futebol para alguns perfis no Quai, quando chegou a Copa do Mundo. O que acontece é que a Copa do Mundo acabou e o evento Assista Anime Comigo também acabou. Então, hoje, não existe mais a permissão de transmitir jogos de futebol, não existe mais a permissão de transmitir filme, série, desenho, novela na plataforma por conta dos direitos autorais. Então, você pode tentar mandar um e-mail para o Quai, pode tentar abrir um chamado na Central de Ajuda do Quai. Mas o que o Quai vai dizer a você é que você tem que entrar em contato com a Federação Nacional de Futebol para pedir autorização para fazer essa transmissão. E é lógico que você vai precisar pagar pelos direitos autorais para poder transmitir esse tipo de conteúdo. E isso custa milhões. Gostou desse vídeo? Então já me segue.